Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões Se espalham pelos pelos, boca e cabelo Peitos e poses e apelos, me agarram pelas pernas Certas mulheres como você me levam sempre onde querem Eu quero ouvir vocês! O que? Seus dentes e seus sorrisos mastigam meu corpo de juízo Devoram os meus sentidos, eu já não me importo comigo Então são mãos e braços, beijos e abraços, pele e barriga e seus raços São armadilhas e eu não sei o que faço Aqui de palhaço, seguindo seus passos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre vão São espelhos e esperto, esperto de uma mulher São só Perto de uma mulher São só Se espalham pelos pelos, cor e cabelo Peitos e cabelo Peitos de poses e apelos, me agarram pelas pernas Certas mulheres como você me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre vão Esperto, esperto de uma mulher São só Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre vão Esperto, esperto de uma mulher Só Garotos exalte Só Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos não resistem aos seus mistérios Amém.